Eu sou a Áurea. Fui criada no bairro João Pinheiro e me formei em escolas públicas. Fui vereadora em BH e este ano fui escolhida a melhor deputada federal de Minas. Quero te convidar para conhecer as nossas propostas para a Prefeitura. Sabia que BH já teve 47 prefeitos e nunca teve uma prefeita? Se você também acha que chegou a vez das mulheres, vem com a gente! Obrigado!